Música Sempre peço a Deus logo Que meu planejamento chegue Que não demore Não só é só eu que quero e tu morro e já É todo mundo tem as suas Graças a te receber Te receber Mas é como o cachorro que corre atrás do pneu Ser no mundo é igual Igual a Deus Assim que um cachorro corre atrás do pneu Todo mundo quer ser ateu 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 Quero muito mais Eu tenho os conceitos que seria certo Duvidoso ou errado Eu vou Nas minhas intuições Eu sempre vou Eu vou Nas minhas intuições Que nem soluvens Que nem ros avem Que nem riscas Ou som nem riscas Que nem riscas É a verdade Do um gastró Obrigado.